É o DJ Sousa Zero Once, o bravo Vem boca, vem boca dando pau Boca dando pau Planetária filha da puta na cama ela pede pra tomar porrada Planetária filha da puta na cama ela pede pra tomar porrada Vai ficar de quatro e toma sequência de botada Bane bucket, Bane bucket, Bane bucket, Bane bucket Eu te deixo os aos héroes, um, 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 pra, pra Sem boca, sem boca dando pau Boca dando pau, boca dando pau Tô pau, tô pau, tô pau, tô pau Planetária filha da puta Na cama ela perde pra tomar porrada Planetária filha da puta Na cama ela perde pra tomar porrada Vai ficar de 4 e eu tomo a sequencia de botada Vai ficar de 4 e eu tomo